Olá, seja bem-vindo às novidades do Acelerar. Eu me chamo Thiago e hoje vou apresentar os itens que desenvolvemos nos últimos dias. Bom, o primeiro item é o relatório WhatsApp. Lembrando que esse relatório só estará disponível para quem tem um WhatsApp contratado, então ainda dá tempo de entrar em contato com o nosso time comercial. Mas bom, vamos lá. Qual que é a ideia do relatório WhatsApp? É trazer de uma forma mais precisa e mais simplificada a análise dos dados, da consumação ali da ferramenta WhatsApp. Então agora, lá em relatório de atendimento, agora a opção WhatsApp, lembrando que tem que estar contratado para aparecer essa opção, nós temos um relatório onde podemos aqui analisar qual é o rendimento da equipe, quantas mensagens a equipe enviou, qual é o tempo que a equipe está demorando para responder o usuário. E aí nós temos alguns filtros aqui, né? Então a equipe, eu posso selecionar uma equipe específica para fazer essa análise, né? Eu posso agrupar por equipe ou por agente, então eu quero saber de um agente específico daquela equipe que eu selecionei, eu posso selecionar todos. Aqui no nosso exemplo, eu só coloquei o período, que é obrigatório, e realizei a busca sem filtro nenhum. Ele vai me dar um resultado aqui, falando o nome dos agentes, né? Todas as equipes, então eu tenho a equipe suporte. A equipe suporte, ela teve uma sessão, né? Que é uma conversa com o cliente final. Cada um aqui, no total a equipe enviou cinco mensagens, né? Mas a Carla enviou uma mensagem, a Tatiana, quatro. E o tempo de primeira resposta, que é essa métrica aqui, é o TPR, tempo de primeira resposta, da Carla, está me falando que foi dois minutos e quarenta e sete segundos. Então a Carla, ela demorou em média aí dois minutos e quarenta e sete segundos para responder a primeira resposta do cliente. Então o cliente, ele acabou de me mandar uma mensagem, um bom dia. Logo após as mensagens automatizadas, a Carla responde. Esse tempo foi de dois minutos e quarenta e sete, né? E o tempo de resposta, que é o tempo de resposta que a Carla está demorando ali para responder o meu cliente, logo após essa primeira mensagem que ela enviou. Tá? E aí eu posso agrupar, né? Como eu comentei, por equipe ou por agente. Vou dar alguns exemplos aqui. Então por equipe, fazendo um agrupamento por equipe, ele vai me dar equipe suporte, né? Me trazendo todos os dados da equipe. Então lá na equipe suporte eu tenho a Tatiana e a Karim, onde eu tenho aqui todas as métricas, né? Junta delas, juntas, aqui no agrupamento por equipe. Então lá eu tenho cinco mensagens, né? As duas sessões da Tatiana. Tem o tempo de primeira resposta da equipe, né? O tempo de resposta que a minha equipe suporte demora para responder. E aí eu tenho também o agrupamento por agente, onde eu vou ter os dados aqui específicos de cada agente que eu comentei. Então da Carla aqui, né? Os dados da Tatiana, todos eles bem detalhados por cada agente. Tem a opção também de exportar esses dados para PDF e para Excel, né? Também eu posso fazer a rotina, então eu programo a rotina para não ficar entrando direto aqui no relatório e receber esses dados no meu e-mail, só fazer a programação aqui. Outro item também que nós realizamos foi uma melhoria no relatório de apontamento, né? Então eu consigo fazer uma exportação sintética agora, né? Visualizar de forma mais rápida os dados. Então eu faço lá a seleção da espécie de ticket, né? Faço o agrupamento e aí após fazer a busca eu posso colocar aqui agora para fazer exportação para um PDF sintético ou um Excel também que vem aí sintético, tá? Então ele vai vir só as informações que aparecem aqui para mim quando eu faço a busca, sem os detalhes maiores. Então aqui eu dou um exemplo, né? Do PDF sintético e como que ele fica. Então aqui nós temos o relatório de apontamentos, foi agrupado por organização. Então agora eu consigo saber também aí quanto tempo foi feito de apontamentos no acelerado, né? Qual o valor desses apontamentos. Então ainda continuando o relatório de apontamentos ali, agora nós conseguimos fazer o agrupamento por organização que eu tinha comentado antes, né? Então eu consigo saber quanto, quantas horas foi debitado, qual é o valor total na organização. Então quando eu filtro chamado eu consigo agrupar por organização, né? Eu posso vir aqui também selecionar uma organização específica. Então no acelerado aí eu tive 10 horas, né? Tive 30 segundos, 30 minutos e 10 horas que é o valor desses apontamentos para mim aqui na organização acelerado, tá? Outro item que nós realizamos foi o adicionar o usuário final como seguidor em uma demanda. Então lembrando que esse usuário final, ele tem que estar com essa flag aqui ativa na configuração do cadastro dele. Então ele tem que estar com a opçãozinha de ver projetos associados à organização ativa, né? Estando ativa eu consigo agora adicionar esse usuário final como seguidor dessa demanda, né? Então ele fica sabendo ali da atualização, do pedido dele e consegue acompanhar essa tarefa até o fim. Outro item que nós fizemos foi lá na consulta do checklist. Então nós colocamos agora um filtro de referência. Então eu quero saber os checklists que já foram concluídos, mas eu quero uma referência, né? Eu quero buscar pela data de finalização ou data de criação. Agora eu consigo. Então eu vou colocar referência, fazer a busca e aí vai me mostrar o relatório de acordo com a minha pesquisa ali de referência. Então data de finalização, todas as datas de finalização vão vir primeiro, né? E assim sucessivamente. Bom, esses foram os itens feitos pelo acelerado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.